Bom dia, trailerandos! Hoje é dia de recolher acampamento. Estamos aqui em 13 Tilhas. Se você não viu os vídeos anteriores, assiste aí. E estamos partindo para a região de Campo Largo. Hoje a gente deve chegar lá no Camping Nossol, perto de Curitiba. E amanhã o plano é visitar a Vila Velha. Então é isso aí. Se você não conhece o canal Caio de Paraquedas, dá uma olhada aí. Nós somos uma família que viaja de trailer. Mostramos as nossas viagens e as coisas do trailer. E vocês vêm com a gente. Vamos embora para a estrada. Então, gente, essa é a famosa ponte. Onde morreu o fundador da cidade. Na verdade, o campo é ali. A gente tava ali, ó. Atrás daquelas árvores. Então é bem atrás. Se você não tá entendendo nada, não sabe de que se trata, assiste os vídeos anteriores. A gente contou a história da fundação da cidade. A gente contou a história da fundação da cidade. A gente vai vir no direito. Eu vou vir no direito. Eu vou te dar cuidado. Pra gente ter cuidado. Dei, treze de tílias. Até a próxima. Vamos lá. Estamos em Água Doce. Cidadezinha ao lado de Treze Tílias. Cidade bem pequena, simpática. Olha o troncão, olha o tamanho da árvore que tinha lá Ele é gigante Então eu estava comentando com a Diana agora A gente passa por uns lugares Nós assistimos um filme ontem Que mostra Mostrava 13 tiras na década da sua fundação As imagens originais Pente Branco De 1938, 35 E aparece exatamente como era Os colonos trabalhando, construindo Mato, mato, mato E a gente passa por uns lugares e você vê que não mudou nada Tem uma casinha, mato, floresta, araucária E você olha e você fala Meu, década de 30 E a etapa 2020 Exatamente a mesma coisa Acho barato isso Tirando o asfalto que liga as localidades Tem coisa que não mudou nada Então pessoal, estava vendo aqui agora com a Diana E a gente acabou de completar nessa viagem 4 mil quilômetros Nós saímos de casa Eu fiz um dia antes Eu fiz a revisão dos 40 mil Na caminhonete E naquele dia eu não rodei mais Eu rodei, depois da revisão, rodei exato os 40 quilômetros Então são, estou no 44 mil e 40 quilômetros 4 mil quilômetros até agora Só nessa viagem Que beleza Não deu um mês ainda Rodando pra caramba E vocês de carona Ainda temos bastante pra rodar Só nessa EBR aqui São 120 quilômetros Fala Diana Cronometrou a nossa parada no posto Isso Pra parar Abastecer e tomar um cafezinho no banheiro 15 minutos Tomar um cafezinho no banheiro? Não Tomar um cafezinho Ir no banheiro Ah, tem uma vírgula Tem uma vírgula 15 minutos Então vambora Até isso agora Parada controlada Depois reclama que o Waze é a traça Não é o Waze Então estamos aqui em São Mateus do Sul E vamos passar agora sobre o Rio Iguaçu É a segunda vez É, pela segunda vez Já passou Aqui, ó A fossa é pra lá mesmo Então, pessoal Mais uma paradinha Café no posto Peguei umas moscas E... Nossa, o rapaz do posto ficou curioso Veio atrás o gerente Não, porque eu treino Porque eu treino Porque eu peso Porque eu... Todo dia eu vi uma combinha Tô pensando Como é que é Como é que não é Ficou... Acho que demorou mais Ficou mais uns... Menos de 15, né, Diana? É Uns 12, 13 minutos O Diana tá cronometrando todas as paradas É pra gente não acusar o Waze Assim, de muito erro Quanto deu até agora, no total? 30 minutos de parada Mas é pouco, né? Em 5 horas de viagem Umas paradinhas rapidinho Então, e aí... O cara veio... O cara veio... Todo curioso Enfim, é isso Vai parar pra um cafezinho Falta quanto aí, Diana? Pra chegar 120 km É chão, hein? Eita mais Mais 120 km Que hora que tá dando a chegada aí? 1h40 1h40 A ver Qual é a diferença do Waze aí? Então, chegando aqui no Campinho ao sol 5 horas depois 1h45 Sem descontar as paradas Que a Diana não vai fazer as contas Mas deve ter dado Ah, o Waze até que não errou muito Ele errou por 10 minutos só É E vamos que vamos Que vamos, que vamos Muito bem, galera Chegamos no sol 5 horas depois 5 horas de estrada Descontada Meia, não Deixa eu ver 7 e meia 8 e meia 9 e meia 10 e meia 11 e meia 12 e meia 13 e meia 14 e meia 7 horas 7 horas 6 horas e meia Descontada a cronometragem dos postos Deu meia hora É isso, Diana? É E aí, quais as novidades aqui do Campinho? Ah, o pessoal está construindo umas vagas particulares A parte de trás é toda alugada agora E só essa parte da frente Ficou aqui Sol continua o mesmo Torrando nós Graças a Deus Temos ar-condicionado É isso aí Vamos nos instalar agora Até já Então, galera Problemas, problemas Treta, treta Chegamos aqui Chegamos aqui Ligamos na energia E nada funcionou A energia chega Tem energia lá no poste Testei com multímetros 210 E chega na extensão Na ponta da extensão Está chegando Mas aqui no trailer não chega Ele é como se tivesse Não tivesse energia A gente está na bateria Que a gente pode ficar Dois, três, quatro dias A gente tem um carregador De De bateria Inteligente Bota na tomada Pode carregar a bateria Quando tem tomada Também Não tem problema Mas Estamos sem ar-condicionado Sem micro-ondas Sem nada Sem tomada Sem nada Só no 12V Como se fosse um wild camping Aqui no nosso sol Liguei lá na S-Storage Que é a concessionária Da Winnebago Aqui em Curitiba E Parece que o Altair Que é a pessoa lá Está viajando Deve ter voltado hoje Ou volta amanhã Vamos ver o que a gente Consegue aqui Aí lógico Que a dona patroa Alemoa Filha de mecânico O que ela foi fazer Foi Mostrar O que você faz amor Conte para os traileranos Estou desmontando O trailer Estou desmontando Eu vou ameaçar Fazer Não Eu vou desmontar Isso aqui Tudo bem Vamos ver Lembra que está Tudo energizado Certo? Certo Então gente Perrengue resolvido Não deu nem para filmar Porque foi Corre para cá Ferramenta Chave de fenda Multímetro E tal E Estava pensando Acho que eu vou abrir Esse negócio Não vai ficar uns dois dias Aqui Aí no que eu voltei A Alemazona Que já estava Com a chave de fenda Na mão Já estava Abrindo o painel E aí Conta aí Diana O que aconteceu Você que é a autora do crime A autora do crime Então Aí a gente estava vendo Que a energia estava chegando No transformador Mas não estava saindo No transformador Para o trailer Aí Eu Fui mexer ali Parece que estava meio solto Aí no que a gente foi mexer Ele foi ligar de novo a energia Porque obviamente A gente tirou da energia Para mexer com o fio A gente tinha medido o multímetro Aí quando a gente foi medindo o multímetro Ele foi ligar de novo na energia Para a gente poder medir alguma coisa Para ver se a energia estava chegando Depois do transformador Porque até o transformador Com certeza estava Porque tem o painelzinho aqui Estava marcando 220 no painel 210 Aí na hora que ele ligou A energia de novo Nessa coisa de mexer para lá e para cá Tudo ligou O fio que estava com mau contato Ou solto Voltou para o lugar Mas nós não sabemos qual é ainda Mas ligou Tá bom Vamos deixar assim Até voltar para São Paulo Nesse momento Estamos curtindo o ar-condicionado Graças a Deus A gente pegou muito buraco Como vocês viram Vocês não viram Eu nem parei para comentar Porque as estradas aqui são horrorosas Essa última estava particularmente horrorosa Nossa, olha Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná Não tem nada que preste de estrada É a rodovia do Xisto É a rodovia do Xisto Evite a rodovia do Xisto Que é um Xisto Desculpa o trocadilho Então nesse momento nós não vamos Não vamos mexer mais Porque quando está funcionando agora está bom Deixa assim, né É a lei do Laissez ferro Laissez passer Que se explodir Vamos curtir Vamos tomar cervejê geladê Até já Muito bem pessoal Passado o perrengue Nós fomos até o supermercado Compramos lá pão Porque a gente estava sem pão Para variar Para variar sem pão E Tinha saído pão fresquinho Pão Pão de pada Como a gente fala Pãozinho de padaria Estou virando aqui por causa da luz Vocês poderem me enxergar Minha beleza clássica E Aí tomamos um café agora Pãozinho Fresquinho Quentinho Tem um supermercado aqui perto Que faz Aproveitamos para passar Aquela nata gostosa Que a gente comprou lá Se você não viu o vídeo Assiste o vídeo anterior Os vídeos anteriores aí Aqui Paraná para baixo Aqui tem também O que você acha Um supermercado nata São Paulo é mais difícil E aqui Nossa delícia cremosa No lugar da manteiga Maravilha Agora tomar um banho Se você não conhece o camping Aproveitar para mostrar Já mostramos A gente fez uma avaliação Do camping No sol Procura aí também Que tem Com mais detalhes A Diana já tomou o banho dela Vou tomar o meu agora É isso aí Relaxar agora Você desce aqui Tem uma estrutura aqui De lavanderia Umas pias Se ele está A vida do caboclo Aqui banheiro feminino Aqui embaixo Banheiro masculino A gente já tinha comentado Que ele tem uns boxes Ele tem uma ante sala Aqui para você Se organizar Estão faltando as cadeiras Uns banquinhos Acho que tinha da outra vez Vamos ver qual a chuva está bom Da última vez O que é muito bom é esse aqui Vou testar Não é esse A vazão desse está ótima Ele tem duas temperaturas Alasca ou frio Esse aqui nem liga Só alasca Esse aqui é bom Pode ver que está usado As pistas não deixam Não mentem Podia ter olhado antes É o que está usado É o que está bom Então pessoal Banho tomado Deixa eu contar uma coisa Eu esqueci de contar Fiquei chateado pra caramba Ontem Anteontem Eu perdi a camerazinha A minha Gol pobre E o problema nem é a câmera Porque ela era baratinha Apesar de ser muito boa Para o que a gente usa Que é fazer as cenas externas Colocar a ventosa no trailer No carro Fazer aquelas cenas de rua Às vezes numa loja No shopping Uma coisa mais discreta E o timelapse Filmar aquele sol caindo O pôr do sol Aquelas cenas Onde acelera Mas o problema é o cartão de memória Que tinha um monte de material Bonito pra caramba E eu não sei o que aconteceu A gente filmou um pôr do sol Em timelapse Lá na Casa Pueblo Nossa, maravilhoso Perfeito, redondo Grande Caiu atrás do mar Atrás do Mar Leoplata Ali lindo A gente tomando vinho Foi pro espaço E eu não faço ideia Não sei se caiu da mochila Não sei se Nem lembro qual foi a última vez que eu usei Porque eu fui usando bastante Revezando com a câmera grande Com o celular Fazendo Insta Fazendo cenas Se foi E aí eu fiquei digerindo Dois dias pra digerir E é isso aí Paciência, né? Agora vamos atrás de uma outra Câmera pequena Para incrementar Os vídeos do trailerado Faz parte Não deveria, né? Mas faz parte Vamos conviver Vou viver meu luto Ação! Bom dia Trailerados Bom dia Trailerados Tudo bem com todos? Estamos aqui Campinho no Sol Brigando com Wi-Fi Download Razoável Upload zero Não conseguimos subir nada No Stories Do Instagram E amanhecemos aqui Tomamos um café A Diana vai tirar o lixo E eu vou lavar a louça Não pense não Que é folga Pra mim E o que mais? A gente ia pra Vila Velha, né? Pro parque De as formações Mas Hoje é terça-feira E justo na terça-feira O parque é fechado E amanhã é quarta e ele abre Mas Vai entrar uma frente fria Tem previsão de chuva Aí Vamos ver o que vão fazer, né? Vamos ver o que acontece Por enquanto é isso aí Dia a dia Vamos provar o licor de merda Aqui tem licor de merda O que você acha, Diana? Que gosto vai ter? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto